Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre um álcool em gel que tem uma proposta de ser mais natural. Então, para quem gosta de produtos naturais, não se esqueçam de deixarem o like aqui no vídeo, de se inscreverem no canal, de ativar o sininho, de fazerem tudo, de acompanhar os nossos vídeos, que está muito interessante, que a gente está trazendo muitas resenhas aqui. Então, esse é o álcool em gel da Lola. Ele promete ser um álcool mais natural, com a fórmula mais natural. E é interessante isso, porque eu sinto no efeito um efeito diferente. E eu vou explicar o porquê que é diferente. É um produto que tem um cheirinho muito interessante, porque ele tem um cheiro de limão, rosas e jasmim. A fragrância predominante é de jasmim. É uma fragrância suave, tá? Não é uma fragrância muito intensa. Os produtos da Lola, de uma forma geral, são produtos que têm uma fragrância muito forte, né? Pessoas que têm problema com o cheiro, acredito que devem passar longe de Lola. Mas esse álcool tem um cheirinho bem suave e é um cheiro muito gostoso. Ele tem uma textura também muito interessante. Eu vou colocar aqui na minha mão, que ela é uma textura um pouco mais líquida do que os outros álcools, ó. Álcool em gel não costuma ter essa textura mais gelatinosa, não. E a absorção dele na mão é uma absorção muito boa. Você passa na mão e o produto absorve bem. De início, ele fica com uma textura um pouquinho grudada, né? Melecadinha. Só que depois ele absorve assim instantaneamente. E um dos principais efeitos que você sente de ter um produto com a fórmula mais natural é justamente a hidratação. É um produto que promove muita hidratação na pele. Minha pele é bem seca, ela tem uma certa descamação quando eu utilizo produtos, né? Principalmente álcool. E esse produto, de vez de ressecar, hidratou a minha pele, que é bastante ressecada. Ela tem vários... Olha só, ela tem extrato da flor de calêndula na composição. Também tem... Deixa eu ver se tem glicerina. Aparentemente não tem glicerina na composição, mas é uma fórmula bem hidratante. Uma fórmula que promove uma hidratação muito interessante na pele. Olha pra você ver, a pele já seca instantaneamente quando você aplica o álcool e ela fica hidratada. É como se você estivesse passando um cremezinho hidratante mesmo. Então é interessante que você protege a sua pele contra o coronavírus, contra outros agentes microbianos e com certeza você vai também ter uma pele bastante hidratada. E esse foi um produto que me surpreendeu bastante. Eu nunca tinha utilizado um álcool em gel que fornecesse hidratação pra pele. Se você já utilizou esse produto, deixa aqui nos comentários. Quais foram as impressões que vocês tiveram? Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. A gente tá trazendo tanta resenha bacana. Coloquem um like aqui no vídeo e acompanhem os nossos vídeos ativando o sininho aqui do canal. Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.